Oi, galerinha! Fala um oi pro todo mundo. Oi! Agora, gente, a Bibi... Eu estou com a minha varinha mágica aqui, ó. Eu vou... Fica em pé, Bibi. Eu vou transformar a Bibi numa aventureira, gente. Ela primeiro vai aparecer. Vem mais pra cá. Vou fazer aparecer a pedra mágica da aventureira. Bebeia! Então abre a mãozinha, Bibi. Ó, fica a ver. Vai aparecer. Plim! Olha só! Mostra a sua pedra do poder. Essa pedra do poder é mágica. Agora, Bibi, você vai ter que se transformar numa aventureira vermelha. Vai! Fala as palavras e se transforma. Eu sou a aventureira vermelha. E eu tenho o amor. E tchê! Olha só! Mostra a sua pedra vermelha. A Bibi virou o quê? A aventureira vermelha. E você tem o quê? O amor! Faz o amor aí. O amor! O amor! Agora, Bibi, ficou o quê? Com o poder. Né? O que você vai fazer com esse poder? Eu sou... Eu sou a aventureira vermelha. E eu tenho amor. Ó! Agora eu estou sendo protegida porque eu tenho uma aventureira na minha vida. Manda pra todo mundo. Tchau! Se vocês gostaram... Até o próximo vídeo! Manda beijo. Eu tenho amor, o amor, o amor! Eu vou derrotar todo o vilão! Tchau! Tchau! Tchau!